Música 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 Agora seria uma boa terra Aonde? Ah então Aí dá pra matar Pera aí Aí dá pra matar então Vai produzir um enquanto não tem acumulado Música 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 Eu acho que é meu auto resetar Morri ainda Eu acho que é meu auto resetar Assim de leve Nossa mas as quatro não sei nem o tanto Que isso de cara Tente entender no final Vou até clicar isso aqui e mandar para Clay Perguntando o que que está acontecendo Aham, pode resetar E aí E aí